Quem dá o S-Top de presente sempre provoca uma grande emoção. Tem gente que fica curiosa. Ai, me conte o que tem dentro dessa casa, eu não quero nem saber, não tem a ver não. Surpresa. Eu sabia! Decepcionada. Ah, só uma? Exaltada. Muda de emoção. Não tenho palavras, eu fico completamente em muda de emoção. No dia dos namorados, dê um presente que de um jeito ou de outro, todo mundo gosta de usar. Gostei. Gostei.